Item 4, processo 48.500, 41.18, 2012, 44. Solicitação para adequação dos contratos de uso do sistema de transmissão das distribuidoras CAIOA, Distribuição de Energia S.A., Companhia Nacional de Energia Elétrica e Empresas de Distribuição de Energia Vale Paranapania M.S.A., junto ao ONS, por meio de excepcionalização ao disposto na resolução normativa 399 de 2012, 2010, e solicitação para expurgo de parcela de ineficiência por ultrapassagem no ponto de conexão Bragantina-Paulista-Centro do 8KV, referente aos meses de julho e agosto de 2011, aplicada à empresa elétrica Bragantina S.A., diretor relator, doutor Divaldo Santana. Eu vou resumir o relatório e leio a fundamentação do voto. O interventor, um dos interventores do Grupo Rede Energia, em especial daquelas da CAIOA, Sene e Vale do Paraná, encaminhou um pleito de reduzir o must de diversos, de alguns dos seus pontos de conexão, e para isso apresentou uma nota técnica em que fundamenta a sua posição. Solicitei manifestação da SRT, que o fez pela nota técnica um 67 de 17 de 10. É um resumo do relatório. Procuradoria? Não houve pedido de parecer, e analisando aqui rapidamente a questão, também não vejo questão jurídica. O artigo 5º da Resolução Normativa 281-99, vigente até 19 de setembro de 2012, dispunha que as concessionárias e permissionárias de distribuição deveriam contratar o acesso à rede base de forma a assegurar o atendimento da demanda do seu próprio mercado, dos consumidores livres e das unidades geradoras conectadas em suas instalações. A Resolução Normativa 506-2002 estabeleceu no inciso 7 do artigo 3º que as distribuidoras acessadas devem contratar o acesso ao sistema de transmissão de forma a assegurar o atendimento à demanda dos acessantes do sistema de distribuição, incluindo a demanda relativa aos seus consumidores cativos. A Resolução Normativa 399, no parágrafo 7 do artigo 7, veda a redução do must por parte da distribuidora, embora permita reduções para outras categorias de usuários de rede. A Rede Energia, utilizando diversos argumentos, solicitou a avaliação da ANEL quanto à possibilidade de redução dos custos da distribuidora CAIOA, CNE e ADVP, por meio da redução do must por totais contratados para os anos 2012 a 2015. Não é total, aqui está errado, é só uma parcela significativa, mas sempre uma parcela. No entanto, a proposta apresentada, segundo a SRT, implica o afastamento do parágrafo 7 do artigo 7 da Resolução 399, que é aquele que veda essa redução para a distribuidora. Com o objetivo de fundamentar a sua solicitação, a Rede Energia apresentou a ANEL, nota técnica 2 de 2011, que detalhou as reduções pretendidas e seus respectivos motivos. Acho que merece muita atenção os argumentos apresentados pela empresa para fundamentar o seu pedido. Eu cito aqui dois exemplos. Por exemplo, no caso da conexão em Presidente Wenceslau, a empresa alega que um dos principais consumidores da região, o frigorífico JBS, suspendeu integralmente suas atividades na Unidade Presidente Epitácio, com quem tinha um contrato de 4,5 MB. Para esse caso, a empresa pede a redução de 3 MB em seu must. O total lá, eu acho que é 65 MW. Outro caso interessante é o ponto de conexão Catanduva, que concentra 50% do mercado da CNE. Duas usinas, uma de derivada de cana-de-açúcar e outra de derivada de laranja, possuem contratos para atender a energia da distribuidora, para receber energia em caso de falhas em seus processos. A demanda contratada é de 5,5 MB na ponte e fora da ponte, mas pressupõe o uso simultâneo pelas duas empresas, o que muito raramente acontece. Ou seja, é um contrato de demanda para aquele ponto, que pressupõe que as duas usinas, essas duas usinas, quando precisarem, vão precisar ao mesmo tempo. Isso jamais aconteceu. Ou seja, não faz sentido repassar um custo tão grande para o consumidor, para uma coisa que não vai acontecer. Para que contratarmos. Então, eu citei esses dois, porque eu achei todos os preços, no que diz respeito à redução do MUS, bastante procedente, mas nós temos uma resolução que hoje proíbe. Em outro caso, a empresa solicita que não lhes seja, esse ou não há carta, que não lhes seja cobrada a demanda de ultrapassagem no ponto de conexão de bagunça paulista, mas seria uma situação isolada, esse pedido, motivado por uma ocorrência na substração de Santo Terezinho. Nesse caso, não cabe o pedido solicitado, pois a ultrapassagem existiu, ainda que não tenha o resultado em maiores esforços para a CETEP, acessada. Ela diz, ah, então eu vou pagar uma demanda de ultrapassagem por uma ocorrência em uma substração minha, mas que não provocou grande esforço de quem me atendeu. Mas teve ultrapassagem. Em resumo, entendo que as razões apresentadas pela rede de energia para os casos de redução do MUS merecem reflexão da ANEL, até se for o caso, no sentido de modificar a resolução 399-2010. Temo que isso esteja acontecendo em diversos pontos de conexão distribuidora, que implica em custos e investimentos desnecessários. Do exposto, considerando o que conta do processo é listado, voto pela emissão de espaço que indefere a solicitação para adequação do custo das distribuidoras é listado. No caso da EDVP, o expurgo da parcela de ineficiência por ultrapassagem também é indeferido. No entanto, determina a SRD e a SRT, sob a coordenação da primeira. Eu achei aqui como é D, mas não sei se é SRD ou SRT, de fato, quem coordena. Que examine em um prazo de 90 dias as alternativas para, sei que se existem, né, para adequação da resolução 399-2010 para casos tais como os aqui discutidos. É bom ler com calma o que está na nota técnica apresentada pelo interventor lá dessas empresas, o doutor Simval. É o voto. Queria em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A edição decidiu pela emissão de despacho que indefere a solicitação para adequação dos contratos de uso do sistema de transmissão de distribuidoras, caiu a CNE, DVP com o operador nacional do sistema e a empresa elétrica Bragantina para o expulso da parcela de ineficiência por ultrapassar do ponto de conexão em Bragança Paulista, referentes aos meses de julho e agosto de 2011. E decidimos ainda por determinar que a SRD e SRT, sob a coordenação da primeira, que лучimos. A parte dos selections. Então, vamos lá. Vão. Vão. Emperor. Vão. É, o pudito me ajudar. Obrigado.